Hoje nós vamos organizar um evento com um fun walk and dance para a comunidade de Savaneta. Nós estamos atrás de uma atividade aqui para recordar o fundo, assim que nós vamos coletar o fundo para buscar mais material de material para participar do centro de bairro de Savaneta. Nós estamos fazendo mais ou menos um 100 para 200 participantes que estão participando no evento aqui, onde tem uma caminata, mas também zumba, assim que nós podemos recolher o fundo para buscar mais material de material para o centro de bairro de Savaneta. A data varia é participante de mais jovem de 9 anos e participantes de 75 anos. A nossa sala foi do centro de bairro de Savaneta. A nossa vira vai direcção para o norte. Vai ter banda de Eschow. A gente vai para a riba tem uma areninha de caserna. E agora vai acabar o centro de bairro de Savaneta. Agora nós organizamos atividade de zumba. Assim nós podemos manter a roupa fit e também saudável. A direcção da roupa é positivo. A roupa é participante, a roupa é bem animada também. E para ver que é uma atividade recreativa. Para mim também a roupa é uma pessoa que tem vários participantes que tem uma uniformidade. A roupa é ambiental também. Quando eles têm um ambiente único, roupa é só para o coração de Savaneta. Isso é muito obrigado. Isso é o centro de bairro de Savaneta. Também todos os participantes. Também a participar. Nós que dão um grande. Também a turno de sponsoring. Também com a logra de esse evento aqui possível. E agora? Não sei como é que é. Está aqui a parte de um projeto também. Para fazer um pouco de estúdio? Sim. Seguro que sim. Está aqui também toda uma parte de nós. Ou seja, de personalmente. De um grande organização. Como eu mesmo organizar. Mas a meta principal para mim, personalmente. Para coletar a fundo. Para os jovens de Savaneta. Para praticar mais deporte. No centro de bairro de Savaneta. N take care. No centro de bairro de Savaneta. É claro. No centro de bairro de Savaneta. Decide de adorar. Se você, você está vindo ao lado. Onde ele tem. CalAATradeira faz Rightcladeira. Doar pelo cartão. No centro de bairro de��os. Vai! Se você, você tem que ver. É muito mais barra do que estákapado. Obrigado.